Traíra Nossa Senhora Olha lá Isso daí é qual? Rapaziada, deixa no comentário qual que é esse limão aqui Que ferente Esse aí que tu falou que gosta mais que o outro Pois, aqui o peixe é uma delícia, assim Não dá tudo para o outro Hã? Esse daqui é mais azedo que o outro É Gostoso Então é isso pessoal, chegamos no... Num laguinho natural aqui, ó Esse daqui ninguém cria peixe, não joga ração, não faz nada É mais... Eles usam mais para jogar... Para o boi beber água, né? É E para puxar água para a lavoura lá, tá vendo o motor lá, ó? Dá para ver, não dá? Olha lá Dá Então, eles usam mais só para regar a lavoura Molhar... Molhar a lavoura Tá vendo aqui como é que é tomada de mato, ó? Olha ali, ó A represa ia até lá, ó Mas ali embaixo, tá vendo? Deve ter muito peixe ali debaixo, né? Tem Tudo tomada de mato É Tudo tomada de mato Então pessoal, o vídeo... O vídeo vai ser hoje, vai ser aqui A gente vai ver se arranca uma chilapa, traíra grande Porque a gente sabe que aqui tem Porque aqui nós já pegamos duas traíra grande, né? Pois é Peguei um de anzol também O de anzol que pegou filhote Olha lá, ó Eu lembro que nós pegamos uma traíra lá, ó De perto daquele monte de bambu, né, velho? Foi lá E nós vamos rodar aqui, pessoal Começar daqui Indo até lá E dando a volta lá, ó E fechar ali, né, velho? É, isso aí Então acompanha aí Se gostou da ideia, já deixa o like Se não é inscrito, aproveita e se inscreve E... Partiu Partiu Esqueci, esqueci até de botar a camisa Dá uma sem, vai se dar sorte É Ó, depois eu boto a camisa do canal ali porque... Viajei agora e nem botei Eu vou levar feca que vai pegar muito E aí Tá, aplicha É É Vou botar a camisa ali, né É Não Vou botar a camisa lá para frente Foi ali vou Praógica Bom Meu... O que é? Bateu, vai, Gui. Ai, meu Deus, escuta. Meu Deus do céu, cara. Essa é grande Calma rapaz Meu Deus do céu Calma Não sei Nossa Meu Deus Toma nitilapa atrás aqui Olha lá Vai fugir Ai 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 É branca Rapaz Que lesão tá garantido Que delícia cara Vai ver se Vai ver se tua mola faca Não vai ficar cortando o tanque não Moço só foi grande agora Pessoal falou que tu fica cortando o tanque Quando tá ali pra um peixe Aí pessoal já deixa no comentário Tua vaguinha mola faca aí Tá aliada Agora subiu a drelanina Deixa eu tirar nosso troféu aqui pra Vou mostrar pra vocês Tinha mais será? Hã? Tinha mais? É Tinha não Acho que era uma só grande que tava batendo Cara encosta vai dar muita carne Tinha mais Aqui lá Capa Essa aqui já tá quase um quilo Nossa Faz a frieirinha Vou fazer a frieira pra tua ali Essa aqui é tua tá? Aham Essa aqui eu vou Vou deixar você fazer um frito lá Pra mostrar pra pessoal Mas vê se dessa vez Tô a mola faca Rapaziada Que felicidade Tá ruim né? É Vamos Pegar uma frieirinha Com isso aqui E aí Agora deixa eu Should well One it Deixa eu não Vai Ah e vai daí talk to you Ué? Maravilha, louco! O que é que tem que pegar sem praia? Puxa, até uma roda! Boa! Que louco! Mas eu acho que deve ter peixe! Toma água! Olha lá! O caramba! Sai! Sai! Guinho! Olha só! Achei que não tinha peixe! Eu já sabia que tinha batido! Eu vi lá! Eu já sabia! Eu já estava desacreditado ali! Muito pau na tarrafa! Carna grande! Vou soltar essa pequenininha aqui pessoal! E já já eu mostro essa grandona aí! Ai pessoal! Vou soltar a pequena ali! Foi embora! Foi! Caraca! É padrão! Ai! Está jogando lama! Deixa eu molhar ela aqui! Ai rapaziada! Mais uma! Mais uma bruta! Que coisa linda! Vamos ver se pega mais? Vamos! Uma! É! Agora já dá para túnel! Agora já! Se pegar mais umas duas dessas eu posso levar para fazer um filezinho? Pode! Todo mundo tem como mesmo assim né? Posso mesmo? Então vambora! Vamos! 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 Nossa senhora! Vamos! Seu cara? Piquem. Pantam. Claro. Piquem. Ele vai lá? Ele vai lá? Ele vai lá? Ele vai lá? traíra aí vai, já não vou embora sem traíra caraca vou fazer um frito dela também até branca bonita né rapaz daí eu vou comer inteira rapaziada, vou fazer mais um lance ali para ver se vem uma grande isso aí rapaziada bom pessoal já dei uma volta lá em volta da represa toda e chegamos aqui no final está querendo chover e a gente vai para casa né isso aí e Vaguinho vai fazer alguns vídeos alguma cena lá dele fritando o peixe vai me mandar pelo whatsapp eu vou compartilhar com vocês né vai fazer encosta é encosta então acompanha pessoal vamos comer esse peixinho aqui ver como é que ficou né João maravilhoso rapaziada que delícia muito bom hein como tá sentindo esfria ai você é muito bom tira carne só carne tem um te espinho rapaziada mostra ai de comer muito bom rapaziada então o vídeo foi esse se gostou do vídeo deixa o like se já deu o like já aproveita se inscreve ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que a gente postar valeu até o próximo vídeo um abraço tchau 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 Obrigado.